Fala aí gente, bem-vindos de volta ao canal do Branco depois da live, vou ter a câmera agora aqui num ângulo diferente, não sei se vai ficar esquisito isso, porque a câmera tá aqui, mas o meu monitor tá aqui, eu vou ter que ler os negócios aqui, talvez fique estranho, mas é só pra testar, porque eu tô ficando enjoado de fazer sempre com o mesmo cenário, né? E a gente fez a live agora há pouco, fiquei 1h20 na live com o Maurício, falando sobre as backwards messages, as mensagens secretas, escondidas em músicas, ou não, só assistindo lá pra entender essa história. Hoje, dia 12 do 2, 2021, o dia palíndromo, de um lado para o outro, dá na mesma, 1202 2021, de frente pra trás, de trás pra frente, foi igual a nossa live, live evil, de trás pra frente, como o disco do Black Sabbath, dá na mesma. Falando em Black Sabbath, vamos falar de Ozzy, e olha que legal, o Ozzy tá vacinado, hein? O Ozzy foi, recebeu a vacina da Covid e lançou um clipe novo, um clipe animado, né? Muito bacana, vou mostrar os dois aqui, um pouquinho, né? Porque é aquela velha história, não posso mostrar muito. Primeiro, veja aí, Ozzy com a Cheryl em lockdown, né? Isso é um programa que eles participaram, chamado Lose Woman, lá nos Estados Unidos, onde eles confirmaram que ambos agora estão vacinados, né? A Sharon tinha sido vacinada primeiro, né? Quer dizer, ela pegou Covid, né? E o Ozzy não, supostamente não. Ele disse, inclusive, na entrevista, que ele ficou muito preocupado, mas ele não tinha o que fazer, né? Ele só rezou pra que ela ficasse bem, e deu tudo certo. E aí, essa semana, ele tinha até comentado no programa de rádio lá dele que ele tava preocupado com a situação, porque, né? Na idade que ele tá, 72 anos, com efizema pulmonar, ele não podia pegar Covid, né? E tava demorando pra sair a vacina e tal, tava ansioso. Agora saiu, ele disse que tá aliviado. Que o único, o único efeito colateral que ele sentiu foi uma dor no braço, mais nada, né? Então, vou botar aqui um trechinho deles falando aqui, ó, no quarto, olha aí, que barato. Com os cachorrinhos aqui na cama. O Ozzy velhinho de cabelo branco. Mas tá vacinado agora, né? Que bom. Bom sinal. Menos risco, né? E aí, a outra notícia relacionada ao Ozzy hoje é sobre o clipe. Deixa eu fechar essa janela aqui pra compartilhar a outra, que é o clipe da música It's a Rage, né? Que é do último trabalho, o Ordinary Man, que saiu no ano passado, né? A música que ele fez em parceria com o Post Malone, o rapper, né? E, por causa da quarentena, eles não puderam gravar o clipe juntos, então resolveram fazer um clipe animado. Veja aí, que bonitinho o desenho do Ozzy de anjinho, mas vocês vão ver o que ele vai virar na sequência aí no clipe. Vou dar um play aqui, tem que ser bem rapidinho. Eu já tenho que pausar aqui, porque eu sempre explico essa história, né? Eu não posso passar muito tempo da música, do vídeo, senão o YouTube me dá bloco. Mas essa música, como o próprio Ozzy explicou, ela tá no disco do ano passado, né? No Ordinary Man, e ela conta uma história sobre um fato que aconteceu na época do Volume 4, né? Que tá sendo relançado, inclusive eu fiz vídeos sobre isso, tá aí no canal, né? O Volume 4, que vai fazer 50 anos no ano que vem, né? Ganhou um relançamento aí com vários bônus e tá muito louco. E nessa época eles estavam gravando o disco, o Volume 4 lá, numa casa em Bel Air, na Califórnia, Onde passa o clipe. O clipe começa nessa casa, né? E aconteceu um fato muito curioso, né? Em uma certa ocasião, eles dispararam um alarme da casa sem querer, né? E a polícia apareceu na porta da casa, tocaram a campainha pra saber o que que tava acontecendo. Claro, uma mansão e tal, né? Nos Estados Unidos as coisas funcionam assim, né? O alarme toca na central de polícia e a polícia vai lá ver o que que tá acontecendo. E aí, o Ozzy, sabendo da quantidade de substâncias ilícitas e entorpecentes que ele tinha na casa, ficou desesperado. Falou pros caras, meu, sujou. Ele e o Tony Ayumi correram, jogaram tudo na privada, 5 mil dólares em substâncias, deram descarga pra se livrar do flagrante, foram atender a porta, eram os policiais. Olá, tudo bem aí? A gente recebeu um aviso de alarme aí, o que que tá acontecendo? Não, não, tá tudo calmo, foi um alarme falso e tal, não sei o que, a polícia falou. Então, boa noite, senhores. E foi embora. E aí, os caras queriam matar o Ozzy, porque eles jogaram 5 mil dólares pela privada, pela descarga privada. Que absurdo, né? E essa música ele fez inspirado nessa história aí, e o clipe também é inspirado nisso, né? Vocês podem ver que tem uma cena ali do nariz do Ozzy aspirando umas coisinhas brancas ali, né? Não é sal nem açúcar, viu? Vocês podem ter certeza. E aí, esse clipe tem a participação em forma de desenho do rapper Post Malone, né? O Ozzy comentou sobre isso também, que vejam que loucura, né? Dois anos atrás eu nem conhecia o Post Malone, mas a gente agora já tem várias participações juntos aí, né? Fizeram essa música, que faz parte do disco, mas é o single final do disco, né? Mas como eles não conseguiram estar juntos para gravar o clipe, eles acabaram fazendo essa versão aí animada. Eu vou deixar esse clipe aqui na aba Comunidade do canal, para quem quiser assistir, é bem bacana. É só clicar aqui na aba Comunidade e tem o clipe completo. Certo? E aquela história, você curtiu aqui? E aí, joinha aqui para o branco, né? Faz favor aí, me ajuda aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, vai aparecer aqui. Aqui, é o contrário, é muito louco. Eu estou vendo a câmera ali, é tudo ao contrário, é tipo como se eu estivesse no espelho. Então, vai aparecer aqui, a bolinha aqui, assim, né? Olha, até difícil de enquadrar aqui, mais ou menos, o símbolo do canal. Clicando nela, já dá para se inscrever. Certo? É de graça, hein? Não cobra nada, por enquanto. Nunca vai cobrar, né? É que tem canal que tem aquela opção de você ser membro, e aí isso pode ser pago, né? Mas, nesse caso, o inscrever é de graça. Certo? Então, é isso aí. Vou fechar por aqui, nesse ângulo esquisito, mas depois, agora eu vou assistir para ver se ficou legal. Fechou?